Antônio Olinto, Belezas por Descobrir A cidade de Antônio Olinto, localizada no estado do Paraná, Brasil, possui majestosas belezas que ainda são pouco conhecidas. Distante apenas 119 quilômetros da capital, o município mantém tradições e natureza aliadas em plena harmonia, o que propicia o desenvolvimento turístico do local. Entre suas belezas se destaca a imagem da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Nossa Senhora dos Corais. Uma peça única, que combina a riqueza material com a fé de um povo. Com uma população de 7.477 habitantes, é considerada a cidade mais agrícola do Paraná. Para mais informações, acesse www.antônioolinto.co.nr e descubra as belezas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL